Eles me cegam com anos que nunca pagam E me suportam quando não pressuraram a minha alma Conseguiram destruir Que me cansaram pra me transformar em máquina Uma imagem está sempre em minha mente Me agredindo com valores que foram A minha imagem está Colocando um espelho Eu não acredito em quem eu sou Um pouco da vida se faz A grandeza sabemos Que a nossa história O mal do mundo é vivo Eu preciso escolher Eu preciso escolher Nossa ideia se dorme Não guardamos o nosso novo tempo Agora eu tô se lembrando escutar no chão Afinal, te abraço os tombos Sem passos em fosso Eu te falei quando as verdades Se misturam com mentiras E que parecem melhor Eu preciso ter coragem Libertamos o controle do tempo E só agora eu podia enxergar Que pertencer também é só já Te falei quando as verdades Te misturam com mentiras Que o tempo não pode enxergar Você tem coragem Você tem coragem Tenta se incomodar Tenta ser o que eles são Querem o que querem Querem o que vem, meu Deus E felicidade, seu nome Por ali impertinência, seu nome P закрыl, seu nome Por ali, Michael Pressione, seu nome Salenço, torri Retene! Retene! Inversão e Estrela Se transformar e se derrotou E assim Reencontrar os futebol Mudar os jantar Mudar os rumos Resistir Resistir E nunca estar sem fim VE ORGAN COMPUTER VE ORGAN M vil VE ORGAN M vil VE ORGAN VE ORGAN VE ORGAN Tendo um jogo de liberdade De sua vida viver Não sou por você Sem farão Seu destino é seguir Construir sozinho Não travo o caminho Seu Deus é forçável Podem eu desculpar Podem eu desculpar Eu vou enxergar Minha vida deriva Como um bolso lá Eu tenho A vitória eu tenho Não basta Não basta Só que se aliviar Para que não Não se adivam Depois da morte o fim 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 Instituição do amor E da liberdade Seu olhão indivídua Por favor Em mesmo prazo Depois da morte o fim Não se adivar Não se adivar Ouvi-me A vitória eu tenho Não se adivar Um brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau